Aí pessoal, estamos aqui no novo viaduto de Propriar Nós vamos fazer aqui o retorno Aqui em Propriar Nós vamos pegar aqui Infelizmente aqui nós estamos na contramão Mas é bicicleta, não tem problema nenhum Aí o novo viaduto aí, como vocês podem ver BR-101, toda legal Propriar Sergipe Ali é o retorno para quem vem do distrito E quem vem de Japoatã e outras cidades Mostrar aqui para vocês o viaduto O viaduto central Aqui de Propriar Um dos viadutos da nossa cidade E a gente vamos pegar por aqui pessoal Nós não vamos seguir direto porque Seguir direto vai sair na BR Já estamos na BR Mas Esse retorno aqui que passou essa moto É para quem vem de Propriar Para quem vem da BR, né? Quem vem de Alagoas E também quem vem do ponto de apoio, né? Do ponto de apoio, do posto fiscal E a gente vamos fazer o retorno aí Como vocês estão vendo As pessoas ali Posto fiscal, os caminhão parado Pagando nota E a gente vamos retornar Tem alguns ônibus ali Da Contígio E nós vamos fazer Esse trabalho excelente Estamos de bicicleta Não é fácil Fazer vídeo É difícil Aqui Marca distrito industrial Retorno Aracaju Seguir direto Vamos aqui Vamos mostrar para vocês Mais outro acesso A cidade de Propriar Pelo novo viaduto Que ficou uma beleza Aí quem vai por aí Onde eu vim É quem vai para Aracaju Cedro E etc Então nós Aqui é A rotatória Toda com proteção aqui Proteção Para os carros não tombarem Para o outro lado Proteger os carros E a gente Mostra para vocês Por outro ângulo Já fizemos vários vídeos De vários ângulos Do viaduto E vamos Fazer mais outro Estamos fazendo mais outros Vídeos Aí você nota Ali quem vem de Japoatã Esse carro aí E do distrito Esse ônibus que está passando Está vindo de São Francisco Que eu conheço Pode estar aqui atrás A BR Né E esse carro Vai entrar em Propriar Veja por onde ele vai Vai entrar em Propriar Se ele voltasse Para Japoatã Ou para o Cedro Para Japoatã A gente tem que ir por aqui Voltar pelo Voltar pelo Pelo viaduto E por certo Ele tem que pegar aqui Aqui tem o nome ali Aracaju A plaquinha Aracaju E pegando a esquerda Maceió Então é isso Vamos encerrar o vídeo Vamos encerrar o vídeo aqui Para vocês Aqui é um viaduto Veio Onde passava A linha do trem Por debaixo Viaduto velho Que está abandonado Sem manutenção Sem nada Eu vejo um dia Desse viaduto aí cair Viu Porque não tem manutenção Não tem nada E estamos aí Ao lado do prédio Da Fundação Bradesco E Como vocês estão vendo Bora Todo o terreno aí Da Fundação Bradesco A parte externa E a parte interna Que é da sala de aula Avenida João Barbosa Porto Vamos filmar um pouco mais Até o ponto de ônibus E mostrar para vocês aqui Quem nunca viu A Fundação Bradesco Só tem Sergipe Em própria Então fica aí para vocês Fundação Bradesco Essa entidade aí É uma entidade que Que pertence ao Ao Banco do Bradesco Termina aí Olha ela aí A gente filmou uma coisa Acaba acabando outra Filmando outra Mas é assim mesmo Beleza E vamos encerrar o nosso vídeo Pessoal Não esqueça de acessar o link Compartilhar Se inscrever E deixar seus comentários Valeu Ajuda o canal aí Deus abençoe a todos Sim